Os pais não tinham nem de morro e nem de ir Todo dia, hoje, em dia, trabalhava sem pagar Faltava tudo mais pra gente reivindicar Importante, não faltava, de liberar A gente tem prazer da festa, a união fazer a festa, a gente tem prazer, né? Natural de Iapu, tendo morado no Rio Grande do Sul até chegar aos 40 anos de idade Daniel Soares de Ramos, o seu Daniel, mesmo com a idade avançada Demonstra muita disposição e um enorme círculo de amizades Na última terça-feira, a comunidade do distrito de Inhapim Realizou uma festa para demonstrar a alegria em ter por perto E poder conviver por mais um ano Na presença de uma pessoa tão especial como o seu Daniel Eu o conheço há 23 anos Então ele sempre foi essa pessoa alegre, carismática, católica E ele traz muita paz pra gente Então ele merece todo esse carinho nosso aqui Presidida por Padre José de Fátima Uma missa abriu o momento festivo E como em todo aniversário, não podia faltar bolo e os parabéns Com uma enorme bagagem e experiência de vida, seu Daniel compartilha ensinamentos E é exemplo de vida para a maioria das pessoas que o conhece O cumpadre Daniel é uma pessoa que dá testemunho na comunidade Inclusive ele é tão bom que ele é meu cumpadre duas vezes Ele é padrinho de uma menina e um menino meu de batizado Morou com nós, tem testemunho e criou Eu em Deus de pequenininha O que ele falava eu obedicia Então foi um testemunho para nós e criou nós tudo É uma emoção para a gente Porque a gente admira a longevidade do Sr. Daniel E nós sabemos que não é para qualquer pessoa viver mais de um século E a gente faz isso com todo carinho Nós sabemos que nossa comunidade é uma comunidade pequena Mas que todos conhecem o Sr. Daniel Ele sabe tratar bem todas as pessoas Ele conhece todo mundo Por onde a gente anda aqui a gente encontra ele E é aquela pessoa que sabe contar a sua história As suas origens, de onde ele vem O que ele fez no decorrer da sua vida Então assim, o que a gente quer mesmo é homenagear E principalmente, quando nós convidamos o padre para fazer essa missa É no sentido de nós agradecermos a Deus Pela vida do Sr. Daniel E principalmente por ele ser essa pessoa especial E estar na nossa comunidade